Eu não sei muito fazer doces, né? Vocês não me veem muito fazer doces aqui. Quando eu faço receita, normalmente é uma receita salgada, e receita salgada eu faço, assim, modéstia à parte, várias, né? Então a gente vai adaptando e tal. Agora doce não, a gente tem que ter medida e tal, tem que ter os ingredientes certos. E é aí que entram os meus amigos aqui da Nice Milk, esses dois ingredientes aqui que me levaram a fazer o brigadeiro vegano perfeito. Nice Milk, eu já falei deles aqui no canal, é um ingrediente aqui, é castanha de caju pura, é um creme de castanha de caju que você pode usar para fazer leite vegetal, você pode usar para fazer creme de leite, para daí fazer pratos como o estrogonofe, por exemplo, que é o meu favorito. Você pode usar para fazer milhares de coisas com um ingrediente. É simplesmente um ingrediente aqui que você coloca no armário, não precisa nem refrigerar, e você tem castanha de caju à vontade aí para fazer diversos pratos. E este aqui é o mais novo da família Nice Milk, que é um concentrado de aveia, que ele já é bem docinho, já é o próprio dulçor da aveia que vem aqui concentrado. Tem toda uma técnica aqui para deixar ele desse jeito aqui, ele parece um doce de leite de aveia, e você coloca um pouco no copo, mistura com água, ou você tem um leite de aveia. Ou você, se você quiser, você pode colocar em receitas, que foi o que eu fiz hoje, eu coloquei na receita do brigadeiro, que você já vai ver agora como é que prepara. Então basicamente eu usei um pouquinho desse, um pouquinho desse, um chocolate, uma coisinha aqui, outra lá. A gente já vai ver a receita aí, e vai ver o resultado, que olha, ficou uma maravilha, um brigadeiro de primeira classe mesmo. Dá uma olhada aí na receita. Bom, agora eu vou te mostrar então os ingredientes para o nosso brigadeiro perfeito. Primeiro a gente vai usar o Nice Milk concentrado de aveia. Eles falam na receita para a gente usar dois scoops, mas eu substituí aqui por conta, por colheres, tá bom? Então a gente vai precisar também do Nice Milk mais tradicional, que é o de castanha de caju, então a gente vai usar também a mesma medida, duas colheres de sopa de Nice Milk tradicional de castanha de caju. Você vai precisar também, claro, se é um brigadeiro, você vai precisar de chocolate vegano, são 80 gramas, tá? Eu estou usando aqui um que é 50% cacau, 250 ml de água, você também vai precisar, ou seja, uma xícara, e também duas colheres de sopa de açúcar, tá? Fica a seu critério colocar mais ou menos. Então vamos começando aí pelo concentrado de aveia. Dá uma olhada na textura, ele já é docinho e delicioso sozinho, sério, parece um doce de leite de aveia, assim, é bem isso que você está vendo na tela aí. Se você pega e experimenta, assim, é capaz até de você querer desistir de fazer o brigadeiro de tão gostoso que é esse Nice Milk. Agora, esse daí já é o Nice Milk mais clássico, né? Ele é pura castanha de caju. O outro é pura aveia, só que é bem concentrado, docinho. Este é pura castanha de caju. Ele não é muito doce, ele tem um certo doçor, mas ele é mais, assim, para dar cremosidade, para dar textura, né? Ele é um pouco mais neutro do que aquele feito de aveia. Então você, basicamente, você vai ter que colocar tudo na panela, né? Colocando aí o chocolate agora. Você coloca tudo na panela com o fogo desligado, tá? É importante, né? Entra açúcar, a água também, temperatura ambiente da água, não precisa estar quente nem nada. E aí você começa a mexer, tá? E deixa bem homogêneo antes de ligar o fogo, tá? Assim que eu fiz, porque eu achei que se eu ligasse o fogo ia começar uma correria aí para mexer esses ingredientes. Então achei melhor fazer dessa forma. Beleza, ligamos o fogo. E aí, meu amigo, aí agora você vai ter que realmente ficar mexendo sem parar até que fique pronta a receita. Porque se você não mexer, ele pode ser que fique queimado de um lado, pode ser que grude muito na panela. Então o ideal é você ficar mexendo aí até o brigadeiro ficar pronto, né? E o ponto de brigadeiro, né, como as mamães e as vovós sabem, é quando começa assim, ó, a descolar do fundo, tá vendo aí? Quando tá desse jeito, já começa a ser o ponto do brigadeiro. Aí tem gente que deixa mais, tem gente que deixa menos. Eu tirei aí num momento que eu achei que tava certo. Mas assim, eu achei que ficou perfeito, assim, ficou uma textura muito legal. Dá uma olhada como já tá lisinho, assim, ó, brilhante, né? Dá vontade de comer assim, mas se você comer assim, você vai queimar a sua língua, né? Então é melhor você colocar num potinho e levar à geladeira por algumas horas. No meu caso, né, como eu tava fazendo o vídeo, eu levei ao congelador por 10, 15 minutos e ele já esfriou bastante e já deu pra fazer os testes. Bom, a panela você não pode deixar pra trás, né? Então você aproveita o restinho que tá na panela. E tá aí, ó, depois de ficar na geladeira alguns minutos, né, uns 15 minutos mais ou menos no congelador, ele ficou assim, mas o ideal é deixar horas na geladeira, tá? Ó, pega essa textura, dá uma olhada. Eu procurei fazer esse brigadeiro de colher, né? Mas dá pra fazer o brigadeiro de enrolar também, né? Aí você muda um pouco o tempo que você deixa, as quantidades e tal, mas eu realmente quis fazer esse brigadeiro aí mais molinho, assim, mais suave. E tava uma delícia. E aí, ficou com água na boca? Quer fazer um brigadeiro desse na sua casa? Ó, no site da Nice Milk você consegue comprar o kit assim já, você consegue comprar separado. Eles enviam pro Brasil inteiro. Então dá uma olhada aqui no link que eu deixei na descrição e aproveite pra ter esses produtos aqui na sua casa. A validade é muito boa, você pode comprar um pote desse aqui e deixar no armário por até um ano tranquilamente. E depois de aberto, segundo diz a embalagem aqui, você pode manter por até três meses aberto. E mesmo aberto, não precisa colocar na geladeira, tá? Isso que é legal. Então dê um pulo lá no site da Nice Milk e faça este brigadeiro vegano que ficou divino, perfeito. Curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal e em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau.